Se eu quiser fazer uma coreografia com o TikTok com você, o que você faz? Seu Lázaro, eu vou ser xixi... Aí! Ó! Olha lá! Olha ele aqui, ó! Olha ele dando força! Isso aí! É vingança! É a música do Erasmo e vingança! Agora ele tá fazendo com você! Galera, é o seguinte! Eu sou um velho de 18 anos, mas se você me ensinar, com você eu faço tudo, seu Lázaro! Então vamos lá! Bora! Olha lá! É só a banda tocar qualquer coisa que a gente dança! Aí, João Vicente e Maria Antônia! Olha aí, ó! Vou botar swing baiano, tá? Vamos lá! A Bahia é moleza pra ele! Ele mora em Trencoço, pô! E aí? É moleza pra ele!